Olha só pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês esses deliciosos pães de tapioca. Olha isso aqui gente, quentinho, gostoso para tomar com o café, com o chá da tarde. Então vem comigo preparar essa receita. Bom, e aqui eu tenho tapioca granulada gente. Essa tapioca você encontra no mercado, é tapioca granulada. Tenho aqui também dois ovos, tenho sal, queijo e leite. Vou deixar todas as quantidades na descrição do vídeo. Vou começar adicionando a tapioca em um recipiente e vou colocar o leite e deixar hidratar. Vou levar pra geladeira e vou deixar 15 minutos hidratando essa tapioca. Vou mexer bem, adicionar o sal e nós vamos levar pra geladeira e esperar essa tapioca hidratar. Aproveita aí, já me segue, compartilha esse link e comenta aqui no meu canal o que vocês estão achando dessa receita. Vou levar pra geladeira 15 minutos gente e eu já volto. Voltei, olha só, minha tapioca hidratou. Vou misturar aqui um pouco pra mostrar a vocês. Olha que legal. E vou adicionar os ovos e também o queijo. Olha que maravilha gente. Queijo, vocês podem pôr à vontade. Eu vou deixar a quantidade na descrição do vídeo, mas queijo sempre é bom. Aproveita gente, se inscreve lá e me segue também no Instagram, chefeingledeanderson. Vai no Instagram que lá tem várias dicas também. Olha só, misturei. Vou levar pra hidratar mais 15 minutos na geladeira. Depois de mais 15 minutos gente, da mistura dos ovos e o queijo, aí você vai modelar seus pães. Eu tenho uma forma untada, só untada com manteiga. Olha só, mãos limpas, bem higienizada, você vai modelar o seu pãozinho de tapioca que é delicioso gente. Olha que legal. Faz em formato de quibe, que é fácil, mas também você pode fazer redondo. Você pode brincar como que você quer o seu formato, o seu pãozinho. Eu estou fazendo em formato de quibe aqui, só pra mostrar a vocês. Olha que legal que é e rápido. Olha só gente, isso aqui. Eu vou fazer todos e volto mostrando a vocês. Olha só, deram 11 pães. Olha que coisa linda. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Levei para o forno, ficaram exatamente 35 minutos gente. E olha que lindo isso aqui. Olha que maravilha. O queijo derretendo gente. Olha que lindo pra se tomar num chá, num café da manhã. Então me segue aqui pra mais dicas e receita como essa.